Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos dar oração do dia? Hoje, dia 24 do 6 de 2021, leremos o Salmo 24. Um Salmo poderoso, Salmo de abertura de portas, de oportunidades e glória. Salmo 24, Salmo Davídico. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que vivem nela. Pois foi ele quem afundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém. E que Deus continue sempre para sempre sendo o Rei da Glória na vida de vocês. Que vocês tenham um excelente dia, um dia abençoado na presença do Senhor Jesus. Amém. Um dia de vitória para cada um de vocês. Que Deus continue derramando um são sem medidas na vida de cada um. Amém. Se você gostou da oração do dia, deixe seu like, faça um comentário abaixo. Amém.